Olá amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um CQV Cidadania e Qualidade de Vida Hoje vamos fazer um programa muito especial Especial porque a nossa entrevistada é uma pessoa que vocês estão vendo toda semana na nossa TV E essa pessoa é uma pessoa que trabalhou muito tempo em vários ramos Conheci ela lá no início quando eu tinha cabelo, ainda me vendia muito couro na vida Foi um momento muito feliz de muitas transações de ótimos atendimentos Nosso saudoso Álvaro Pessim, meu amigo, meu eleitor inclusive quando era político Estamos aqui hoje com nada mais, nada menos que a nossa apresentadora Uma das que faz grande sucesso no Brasil Natalina Anguino, obrigado por ter aceito o convite Vai falar para a Câmara 3, diretamente com quem está acostumado Obrigado Glacir, mas eu acho que assim, está um pouco entusiasta demais Tu acha? Não, fui modesto E daí, Natalina? A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte Quando eu te convidei a primeira vez para fazer um programa, tu aceitou de pronto Sim Parece que naquele momento sim a natureza conspirou a favor E a gente conversou no momento que tu quis e a gente estava precisando de um programa igual o teu Que bom, fico feliz que possa estar contribuindo também Com certeza, eu tenho certeza que tu, com as tuas palavras, com os teus estudos, com as tuas pesquisas Tu está ajudando muita gente Inclusive nesse fim de semana, na família, lá a gente estava falando dos últimos programas que mais chamou a atenção Foi do Hitler e do Gugu Sim, por causa da psicogeneologia E é uma, eu digo assim, foi um desafio teu, acho, fazer isso aí Porque é um homem famoso e tudo Aí nessa hora aparece os pais de santa, aparece o cientista, tudo que fala Assim, na realidade a psicogeneologia nos traz outras coisas Câmara 3 A psicogeneologia nos traz outras coisas a partir do meu estudo do genograma Porque como eu falei, a história eu não conheço, então não é genissociograma Do Augusto Antônio Liberato, né? Mas eu não me libero a comentar outras coisas que a gente pode olhar para isso Tu comentou estritamente no estudo que vocês fazem É, tem mais coisa que dá para ver Tem mais coisa que dá para ver Só que eu acho que é muita ousadia E poderia gerar uma questão de sensacionalismo e especulação Ou então, nossa, ela está sendo uma mãe de nada a vida, né? Eu não posso me dar esse direito Eu tenho que ter muito respeito Com o trabalho de cada trabalho que eu faço A família não está na minha presença Se a família estivesse na minha presença Eu traria à família todas as outras informações que eu percebi acerca da árvore dele Tá, mas me diz uma coisa assim Como é que tu pesquisa uma árvore que tu só sabe o nome e a data de nascimento dele? Ah, tem sites Não, mas o pai dele, do pai do pai dele Sim, tem sites Nesse caso eu busquei no FamilySearch Que é um site extremamente... é org, né? Não é nem ponto com, é org E o Augusto estava lá? Sim, toda a família dele, toda a minha arte dele Como imigrantes portugueses Então tem, inclusive, documentos de imigração deles Cópia dos documentos de imigração O meu, no caso, com a mistura de português com índio? Pode ser que tenha, não sei É difícil, né? Pesquisei da minha árvore, alguma coisa tinha, mas muito pouco Exato Aí da minha árvore tem muito mais naquele outro, MyEarge Se não me engano, tem mais informação naquele Mas esse é um site pago Esse FamilySearch é um site grátis É porque é orgulho E esse pago, assim, é uma taxa modesta ou é caro? Não, é relativamente barato Eu praticamente já tinha ouvido falar, mas não sabia que tinha toda essa... É baseado em... As pessoas é que inserem isso na unidade Se não inserir, não está lá Não Ah, tá bom No caso desse do FamilySearch Eu acho que até por questões de imigração Eles têm esses documentos e eu... Acredito que... Alguém alimentou Alguém deve ter alimentado, sim Porque, Nathalie, assim, eu... Primeiro eu fazia a pergunta e depois nós entramos no início, meio e fim Ok Eu sou... Eu cheguei lá no teu... Como é que tu chama? Escritório, consultório Ah, eu chamo que eu tenho um... É um espaço, né? Eu chego lá no teu espaço, né? E pergunto, assim, eu quero... Eu ouvi lá a propaganda na TV Eu ouvi o programa e gostei Estou aqui hoje e quero saber como é que é isso, né? Ok Mas eu não sei os nomes dos meus avós, eu sei, né? Mas eu não sei de onde eles vieram, a história deles Do meu bisavô, muito menos, né? Porque a gente não... Não teve nem... Eu não tive nem convívio com o meu avô, por exemplo, né? Sim, claro Que morreu quando eu tinha um ou dois anos de idade, né? Que estudo é que tu consegue fazer da minha constelação sem esses dados? Bom, na realidade o que acontece é o seguinte, Glacier Quanto mais jovem o cliente vem para atendimento Menos ele conhece da história Porque parece que... Não é conversado? É, não é conversado? Não tem interesse? E se forem meninos, então menos ainda As meninas são mais curiosas Mais curiosas e mais ouvintes Isso Então as mulheres, no geral, elas vêm com mais informação Certo Mas toda a informação, mesmo aquela que você não sabe No seu cognitivo, no seu racional Ela ainda assim está em você Mas como é que tu tira essa informação de mim? Através do que se manifesta no teu corpo O corpo fala? O corpo fala Aham Através de algum gesto Através de alguma emoção Então a gente percebe que aí é um caminho para a gente seguir Às vezes pode ser um segredo A gente não vai conseguir descobrir, né? Mas o corpo traz toda a informação da árvore inteira E aí são sete, oito gerações ainda que estão presentes em nós Meu Deus É muita gente Quantas sessões, em média, tu precisa para fazer uma análise de cada cliente? Depende do que ele traz para trabalhar, né? Em média, em média Por exemplo? Por exemplo Ah, eu quero ver um lado profissional Então nós olhamos para o lado profissional dele Quantas sessões? Às vezes uma é suficiente Então fácil assim? Sim, pior que é Eu vou lá fazer todas as minhas questões Não é que é fácil, né? É que vai nos trazer aí o que é mais importante para ser trabalhado Para algumas pessoas, às vezes, isso é suficiente Mas nós vemos que em árvores Onde os destinos da família são mais pesados, mais difíceis A gente vê que esse cliente não tem como trabalhar uma constelação só E dizer que ele se libertou de toda a carga que essa família traz De toda... A gente já falou bastante em office aí Porque a gente vai trabalhando assim em partes, né? Eu vou trabalhando Isso é mais importante para você trabalhar agora? Você trabalha Isso é uma sessão Isso é uma sessão Agora o quê? Não O que eu quero dizer Você traz algo para trabalhar? Vamos trabalhar nessa sessão? Claro, entendi Pode ser também que você precise trabalhar isso mais vezes Mas eu não trabalho... Eu muito pouco trabalho com atendimento continuado Você vem de acordo com aquilo que você necessita O tempo de estudo nisso teu e do grupo que trabalha contigo, né? Há quanto tempo você está nesse foco? Faz uns cinco anos que eu estou trabalhando Comecei estudando a psicogenealogia Depois eu fiz biodecodificação E depois eu estudei constelação familiar E agora eu estou fazendo formação em gestalterapia É estudo em cima de estudo? Sim Direto? Não dá para parar? Não dá, não tem como, né? Não dá até porque uma coisa vai levando a outra E depois que você tem esse conhecimento você quer compreender um pouco mais E aí você vê que a coisa vai se expandindo muito Eu quero pular lá para o começo para pegar a pergunta Senão não vai dar tempo para ter nossos trinta minutos aqui Quando tu começou a fazer o programa, tudo na vida é uma questão de ir crescendo, né? Sim E tu me dizia, não, mas como é que está? Como é que está? Eu disse, tá? Tu está dando o teu melhor de si e tu vai crescer Eu sempre disse isso, eu nunca cobrei, né? E no começo eu nem via para deixar tu bem à vontade, né? Eu faço com todos isso porque é uma novidade, né? Tu nunca tinha feito nada assim diretamente no... Fazia alguma live e tal, né? Ah, muito pouco Muito pouco, né? Muito pouco E eu vi que a tua desenvoltura em frente às câmeras sempre foi boa Por quê? Porque a confiança de falar aquilo que tu tem conhecimento É, tem know-how, né? Não adianta, você tem que estudar muito, você tem que saber o que você está falando Claro, claro Então as pessoas dizem, não, mas eu sou encabulado, eu tenho vergonha na frente da câmera eu trago Tu vai falar para ti mesmo Porque é tu que sabe mais de ti do que todo mundo Olha, a gente faz constelação também para isso, para inibição Olha aí, ó Olha a propaganda agora, né? Quem for muito inibido já constalei várias pessoas A questão da vergonha, da inibição, né? E teve uma situação até comentando bem rapidamente Sem nomes, né? Comentando aqui bem rapidamente, né? Que essa menina tinha inibição de falar e ela precisava E ela precisava usar da oratória, né? Na parte da profissão dela E nós fomos montar a constelação dela e nós vimos que estava alincado A vergonha que o próprio avô tinha e ele era alcoólatra, entendeu? Então ele passava por situações de vergonha em público Ele e a avó também, né? Os dois, né? Como público Estava alincado com isso Olha o que que eu faço A família sofre em função dos problemas, né? É Eu descobri contigo isso E estou criando uma... Como é que se diz? Não me vem o nome agora Mas assim, eu acredito tanto nisso aí Que eu não tenho conhecimento Eu estou baseado nos programas que você está passando Que de cara, quando tu começou a me falar Me caiu uma ficha Pô, se o meu nariz, a minha boca, o meu cabelo As minhas manchinhas aqui O cabelo não mais, né? Eu tenho cabelo Quando era? Não, eu tenho cabelo rápido todo dia Eu posso até deixar para provar se você quiser, né? E eu tirei uma foto com a minha filha Porque ela chama papai careca Eu disse careca é o teu pai Eu digo galho o tempo todo, né? E aí eu deixei um mês e pouco Para mostrar Eu tirei foto, né? Lógico que aqui na frente eu não tenho mais, né? Mas do lado eu estou bem de paralama Poderia até fazer um rabinho Daqueles que ficam careca na frente E deixam um rabinho atrás Ridículo É... Eu me perdi agora Aonde nós estávamos Me ajuda aí Se você tem o cabelo As feições Exatamente, é Viu como é bom? E sem cortar Aqui é um negócio de pau de perna, né? Então, Nata Assim, com relação a isso aí A gente sempre diz Ah, é filho do fulano Não podia negar a raça Quando a gente diz isso Sempre me criou aquela expectativa Que era o meio familiar Até então Mas quando tu começou a me falar Do alemão lá As coisas todas Os estudos E do sucesso que é isso aí Eu me caí na frente Sim, pô Mas se vem tudo isso Está na cara Aqui no DNA Vem toda a informação Vem, tem sim E quantas gerações Vocês atribuem Para esse estudo aí que vem? O normal é que a gente trabalha Até os bisavós É o mais comum, né? Com influência mais direta Pais, avós E bisavós Mas a gente vê constelações Que vão para sete, oito gerações E às vezes Umas que vão bem mais para trás Se tiver como dar uma confirmada Aí são constelações Que é muito difícil A gente trabalhar com No consultório, né? Nós precisamos de apoio de grupo Porque o trabalho com constelações Com representantes O trabalho com grupo de pessoas, né? Ele é riquíssimo Aí a gente pode ver Se tem segredos familiares Onde a gente tem autorização Para olhar ou não Porque eu não tenho autorização Para mexer no destino De uma família Muitas vezes Autorização de quem, tu diz? Do clã inteiro Ah, é? Claro Isso é fruto do clã inteiro Tu veio para cá Com uma missão desse clã Mas hoje eu sou autônomo Eu estou aqui sozinho Se você agradecer Tudo aquilo lá atrás Você é autônomo Agora se você ficar achando Julgando comportamentos Atitudes Ou qualquer coisa Dos acontecimentos Dos familiares Que te antecederam Pode ser que você Venha com a missão Bastante Ah, não, mas no dia a dia Eu digo, ó Entendeu? Eu sou fruto do pai Da minha mãe Da minha família E do convívio Mas os problemas deles Eram deles E os meus são os novos O que nós Ouvimos falar muito Na constelação É uma frase que diz assim Tomar pai e mãe Tomar pai e mãe Tomar? Tomar pai e mãe Tomar pai e mãe É O que quer dizer isso? Isso é bastante clichê, né? Até pra constelação familiar O tomar pai e mãe É tomar tudo O que vem deles Posso me apropriar de tudo Inclusive as coisas ruins Mas tá em ti Não tem? Mas é Mas as coisas ruins Eu tô deletando Mas no momento que você acolhe Tudo que vem dos teus pais E de toda a geração Que vem atrás E todas as gerações Que vem atrás deles Sem julgamento Sem questionamento Você tem livre-arbítrio Senão você fica emaranhado Mas é muito fácil isso Não é fácil É difícil de praticar O que é mais comum É a gente ter problemas De relacionamento com a mãe O que é mais comum? Normal É o convívio maior, né? Totalmente, né? Até pela simbiose Que existe no relacionamento Do filho com a mãe Até os seus dois anos de idade Por aí Sem contar os nove na barriga, né? Contando os nove na barriga, né? Muito bem, né, Tânia? Já temos a metade do programa É isso aí Vamos ter que fazer mais Amigos Esse programa vai ser imperdível Porque ela vai falar tudo pra nós aqui Voltando em seguida Com mais Cidadania e Qualidade de Vida Hoje com Nantalina Agnone A nossa apresentadora de plantão Obrigado A Flores Tintas é uma empresa inovadora No ramo de comércio de tintas Seu principal diferencial É a qualidade dos seus 5 mil produtos À disposição E seu suporte técnico Conta com equipe de profissionais Preparados para resolver soluções Para impermeabilizações Restauro e embelezamento Visando sempre o conforto E a valorização do seu patrimônio Também oferece a opção De aluguel de equipamentos Com matriz em Flores da Cunha E filial em Farroupilha Trabalha com vendas de tintas Para manutenção predial Industrial Automotiva Tinta para pisos Argamassa cimentícia Para nivelamento Além de toda a linha De acessórios para pintura Equipamentos de EPI E ferramentas A Flores Tintas Conta com profissionais Com mais de 30 anos no mercado Buscando sempre manter Parcerias com clientes Fornecedores E profissionais do setor Conta com as principais marcas Do segmento de pinturas em geral Conheça o nosso trabalho Solicite a visita Dos nossos técnicos WhatsApp 549-9961-4727 Avenida Santa Rita 416 Flores Tintas Somos tintas Somos cores Somos você A nossa maior entrevistadora De constelações familiares Não porque nós temos só uma Mas realmente está muito bom o programa Essa classe foi bastante interessante Hoje nós estamos gravando Com uma menos na equipe Mas com três câmeras Vocês notaram que não tem mais microfone? Claro Nós estávamos comentando anteriormente Com o convidado que eu trouxe Que o programa só vai ao ar o ano que vem Então nós Não, mas esse seu vai amanhã Hoje mesmo vai Hoje mesmo Mas o outro que eu gravei Vai ficar só para o ano que vem Porque eu não tenho mais agenda Está bem complicado A gente vai viajar Por isso que a gente gravou com antecedência Isso aí Pois não Então nós estávamos comentando Que quando nós começamos Era com os microfones auriculares Vários tipos de microfones Quando viemos para cá Então daí o microfone é aqui Que às vezes a gente esquecia E agora ficou muito bom Não, mas vai ficar melhor ainda Nós estamos a cada dia aprimorando E nós queremos ter o melhor estúdio Das TV comunitárias do Brasil E o ano que vem Eu vou trazer muitos convidados interessantes também Eu tenho certeza disso Alguns vão voltar Tranquilo Não sei se você chegou a ver a entrevista Uma das últimas entrevistas Que eu dei com o Fernando de Luca Vi É muito, muito interessante Aquele do argentino Isso, uruguaio Uruguai O do uruguaio Nós tínhamos que tentar Botar os caracteres ali Para as pessoas que têm dificuldade Do espanhol É, por isso eu acabei falando Algumas coisas aí Em alguns momentos E ele vai trazer Falando sobre sonhos No próximo programa Ótimo, excelente Porque a Gestalt Trabalha muito com os sonhos Porque aquilo que você sonha Na realidade São memórias internas suas Então Nós não podemos falar Que seja uma interpretação Mas todo sonho Tem um significado Então a Gestalt Trabalha com os sonhos Para descobrir o que é que você Trouxe como imagem A partir dos sonhos Que estava precisando ser Que se manifestou Naquele momento Então é muito interessante O trabalho da Gestalt Natalina Eu tenho Eu frequento outros cursos Às vezes Eu estou fazendo um De constelação Não De Com a Tânia Lima Sim Que é Estudando o livro Quebrando Espelhos Despertar da Consciência É o curso 30 pessoas Muito legal E ela Ela comenta muito Que o cérebro é burro Que tu bota nele Que ele arquiva E tal E mais o etc Mas ela passa Muita coisa Que tu comenta Nisso aí Sim Porque na realidade Isso que se fala De espelho Ou então De neurônios Espelho também O espelhamento Também Tem pessoas que falam É uma projeção É aquilo que eu tenho Em mim Que no momento Que eu olho pra você E eu percebo Que você tem também Entendeu Isso de alguma forma Me afeta O que nós mais vemos São as questões De dor Ou vamos supor Você lembra Algum familiar meu Que você manifestou Alguma palavra Que eu ouvi Lá na minha infância Vamos supor Do meu pai Que me fez muito mal Então isso É uma projeção A gente chama Porque o sonho Eu trago pra fora Aquilo que é meu Eu estou projetando Em você Algo meu Os sonhos Ela e outras pessoas Sempre dizem o seguinte Que o primeiro sonho Não vale O que vale É aquele quase da manhã Que tu está despertando São sempre imagens internas Não existem O que vier É o que está ali São sempre imagens internas Tudo que você traz Num sonho São imagens Daquilo que você Já viveu Daquilo que você Já viu Nem que seja na fantasia Em algum filme Alguma coisa A tua mente Não tem uma capacidade De criar algo Que não exista Dentro da tua Visão Daquilo que você Já tenha visto Entendeu Então isso vai trazer Uma imagem É sua O Bert mesmo Diz em alguns livros dele As constelações familiares Diz que chegou Uma pessoa pra terapia E disse pra ele assim Eu sonhei com você E você nesse sonho morreu E ele diz Pra essa pessoa O sonho foi você Que sonhou Eu não tenho nada Com isso Já tirou dele Entendeu Então no momento Que ele sonha Com o Bert morrendo Talvez aqui É um desejo dele De que Ou um medo Que talvez o Bert partisse Mas é seu O sonho é teu Cada um com seus problemas Intransferível Intransferível Com relação a sonhos Assim Relacionando com o déjà vu Tá Com o déjà vu O que que tu me diz É a mesma coisa Tá mas assim Mas o déjà vu Pode ser uma memória De um ancestral meu Não mas assim Assim eu passei por aqui Meu Deus Parece que eu já vi isso antes Vou te colocar aqui Ontem eu estava aqui Na TV trabalhando Domingo Porque a gente está se preparando Para algumas mudanças Além aqui E eu cheguei Lá no estúdio 2 De edição 2 Sim E eu disse Mas eu já fiz isso aqui Mas então isso é um déjà vu No qual eu construí Que eu queria fazer Algo que você já experienciou Não mas Mas experienciei Como pensamento De planejamento Ah Glaciria Agora tu me pegou Pois é Eu não consegui te entender Não não Assim ó Eu Um estúdio igual a esse Não existia anteriormente Sim A televisão é nova E meus familiares Não conviveram com isso Então eu cheguei ali E O quanto você tem Da história dos teus antepassados Que você disse que não conhece Não 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 mas assim O meu A televisão por exemplo Era da minha idade Não Não eu sei Mas você compreende Uma coisa assim ó O quanto você O quanto você tem Também de conhecimento Acerca dos teus antepassados É pouco né É o convívio da família É pouco É lógico que existiam Outros formatos De televisão Também Outros formatos De teatro De filmagem De filmagem Mas por que pode ser Que alguns antepassados teus Tenham tido interesse Pela fotografia Pode ser E você não sabe Não me dá Então você traça essa informação Em algum momento Alguma pequena Relaciona Relaciona com essa memória Que está em você E você não conhece Me convenceu Sim E eu sou ateu Graças a Deus As profissões A gente tem um olhar Muito interessante Para as profissões Porque normalmente A gente traz elas Como fidelidade Ou compensação Então a busca Pela profissão Ela vem muito Acerca do nosso O clã Dos nossos Natalina Dentro desse foco Que a gente conversou Lá no começo Que eu já não lembro mais Qual foi a informação Eu vejo isso aí Uma ferramenta fantástica Para quem vai escolher Uma profissão Sim Uma faculdade Tu tem bastante Nesse sentido ou não? Não É pouco? Não Trabalho muito com sintomas 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 Veja bem Eu trabalho muito Com questões relacionais Também Mas o que a gente Trabalha muito Eu particularmente Atendo muitas pessoas Com sintomas Eu por exemplo Me formei na faculdade Mas a gente trabalha Já trabalhei Com questões Já trabalhou Sim Eu me formei com 62 anos E sábado eu tomei a decisão Que eu vou fazer direito O ano que vem Eu vou começar A fazer direito E se eu fizer Uma sessão contigo Tu vai me dizer Não Tu pode até fazer por gosto Mas a tua profissão Seria essa Tem essa Tem Tem Quando é que nós vamos marcar a minha primeira? Quando você quiser Assim do meu retorno das férias Que é outra coisa Tira 30 dias do verão Natalina Outra coisa que eu queria Aver contigo Assim É um processo novo Assim como o coaching Que está proliferando bastante Proliferando Não sei se é a palavra certa Mas está se expandindo Mas está se expandindo E eu acho fantástico isso aí Eu fiz algumas sessões de coaching Para aprender Para ver como é que é Claro Tudo que pode gerar empoderamento Para o indivíduo diante da vida É super válido O que a gente tem que ter cuidado É de não prometer milagres Para ele Tipo assim Ah eu vou fazer uma constelação E resolver todos os meus problemas Não existe Ou então Ah eu vou num programa De um fim de semana De imersão em coaching E eu também resolvi minha vida Em todos os sentidos Não Ah assim Uma viagem Tinha aqueles que faziam Aqueles de desafio Que é uma imersão Se fosse assim Eu teria constelado E não Entendeu Mas eu continuo Como aprendiz da vida Sempre Entendeu Até era uma pergunta Que você falou Que ia me fazer hoje Quem é a Natalina Eu fiquei pensando Quem eu sou E eu quero dizer Para os nossos telespectadores Que a única pergunta Combinada é essa É E ele ainda não fez Eu estou pensando O que é que ele vai fazer Está nervosa ou não está Não acredito Nem um pouco Então Mas eu fiquei pensando Quem sou eu Então só um pouquinho Quem é a Natalina Agnone Tá ok Quando você me fez essa pergunta Câmara 3 Eu juro que eu fiquei assim Pensando O que eu poderia responder Não que tu poderia não O que tu deveria Para quem é a Natalina Aí tu está dizendo quem é Pois é Tu conheceu um namorado Se apaixonou E ele quer saber de ti Mas o que a gente é hoje Uma coisa que o Fernando Também trouxe naquele programa dele O que a gente é hoje A gente não significa Que sejamos amanhã A gente está em constante evolução Então se eu posso me dar Uma nomenclatura Ou um rótulo Eu acho que o rótulo Que mais caberia Um rótulo Antes de tu responder O hábito faz o monge Se o monge Sim Sim O hábito faz o monge Ok Então assim Se tu me disser Todas as tuas profissões O tempo que tu trabalhou Eu te dou um perfil Porque aí É a minha experiência de vida Em banco E lidar com pessoas E tal Então eu quero saber Quem é a Natalina Agnone Hoje Como é que tu te Identifica hoje Hoje eu me identifico Como eu estava tentando Te falar Como uma aprendiz da vida Mas o que mais? É pouco? Ai Eu acho Será que é pouco? É pouco Está tentando aprender A conviver Com mais pessoas Quem é a Natalina Agnone? Eu sou mãe Ah Agora começou onde eu queria O que mais? Mãe de quantos filhos? Mas antes de ser mãe Ainda eu sou aprendiz da vida Por quê? Por quê? Porque eu aprendo Com os meus filhos também Eu como mãe Na minha maternidade Eu aprendo também A viver um pouco melhor Aprendo a me relacionar melhor Sou avó Avó? Não É muito nova Você é avó Mas é avó De filho Nascido do filho Sim Ela não foi adotada Não, não A avó do filho do Renan Ah, que legal Eu não sabia Não parece Está bem Está bem Sim Tem um companheiro de vida Que também acredita Nas mesmas coisas Ou mesmo Tem as mesmas filosofias De vida que eu Que isso é muito interessante Para você levar Como companheiro de vida Então tá É muito interessante Então agora Natalina Eu gosto muito De fazer o histórico Da pessoa Porque quem vê a Natalina Hoje conhece ela Dos constelação Sim Mas te conhece da cidade Sim Onde tu trabalhou e tal Tu começou a trabalhar Com que idade? Nove No quê? O meu conheço Tinha uma fábrica de calçado Aliás era Pré-fabricado De Pré-fabricado E eu pintava salto Olha só Nove anos Nove anos Qual era o nome da fábrica? Ah, não lembro Não lembro Depois dos nove Você trabalhou no quê? Trabalhei numa empresa nossa Porque daí Essa Esse pré-fabricado Se transformou Numa indústria de calçado Calçados buteli? Não Nada a ver Calçados ila Na época Ila? Era dos meus irmãos Desse meu cunhado Ah, ila Aí eu trabalhei lá E E da fábrica de sapato Quanto tempo? Ah, nessa fábrica Mais ou menos Dos doze aos quinze Três anos Estudando e trabalhando Sim Na época Meio dia Meio dia E os pais incentivavam Com carteira assinada Desde os doze Por isso que eu sou aposentada Viu só? Da fábrica de sapato Calçados pérola Uh, quem não trabalhou na pérola? Trabalhei bastante tempo lá Esse homem da pérola Ainda sonho que trabalha lá Mas aí é memória expressada De secretária De secretária Telefonista A gerente de vendas Uma carreira meteórica Ou quantos anos? Não, foram dez anos Ah, então Foram dez anos Ali foi a tua maior escola Dos tempos de ouro Sim Dos tempos Aí que eu aprendi a lidar com couro Dos tempos de ouro Do calçados pérola Ao regime falimentar Trabalhei em todos os períodos Do pérola Ah, é Inclusive Ela é mãe dos Juliatos O pai dos Juliatos Na realidade Eram quatro Quatro sócios O pai da Elaine E da Gleides Era um deles Como é o nome dele? Seu Guerino Mas o sobrenome Juliato É chamado mais de Juliato Mas eram quatro Mas o seu Juliato Esse é o mais famoso Conhecido Era o que mais aparecia Na realidade Mas a sócia A cota da sócia Era igual Societária Era a mesma Era 25% Para cada um deles Eram dois Juliatos E dois de César Ah Qual outro Juliato? O irmão dele Henrique Ah, Henrique Eles eram muito falados E os de César O Nelson e o Ulisses São os falecidos Ah, o seu Ulisses É O pai do Mozart Isso O seu Ulisses Eu ainda visitei ele Em 1985 Ele administrando ali Isso E esse foi a parte Do regime falimentar É Até porque O mercado começou A mudar Um monte de coisa Tivemos ótimos Administradores Porém Depois da cisão Que houve entre eles A empresa ficou De certa forma Financeiramente Desfalcada Então Faltou o rio Num período Onde nós trabalhamos Com uma inflação Mensal de 35% Exato E aí O administrador Que não farei nomes Na época Entrou Que veio de uma empresa Grande Que era Uma empresa Que trabalhava Totalmente com exportação Veio implantar A exportação Dentro da E nós tínhamos Uma empresa Totalmente voltada Para o mercado interno Nós não tínhamos Estrutura Fabril Para trabalhar Com exportação E aí E aí Foi que a empresa Veio a falência E quem vai Para a exportação 100% Perde o mercado interno Quando o câmbio Está desfavorável Tenta o mercado Nossa Pagar embarque aéreo Para quem já trabalhou Para quem sabe Ter conhecimento disso É uma pena Mas é porque Alguns administradores Vieram de Novo Hamburgo No tempo Aure que fez Novo Hamburgo Do zero ao mil Em função Das exportações Mas aí É outra Outro Não está em questão Tudo teve um propósito Exato Aprendizado Que foi o maior Com certeza Tive convite Da Gleits Para trabalhar Na empresa Que ela abriu Com o Perini Na época Também Sim Não lembro Também O nome da empresa E Da Pérola Tu foi para o seu OPC? Não Da Pérola Eu fui para uma empresa Filiada A Lese A Lese Sim Trabalhei Aí o período Mas na realidade Era uma indústria De cadarços Filiada A Lese Aí eu fiquei O período também Quanto tempo Mais ou menos? Entre os dois Períodos Mais ou menos Acho que foi Uns seis Ou sete Bastante Também Aí eu fui como gerente Mesmo Gerente administrativo E de lá? De lá A empresa Teve uma infeliz Ideia Na época Os sócios De colocar uma sociedade Com Com Dois sócios Argentinos E essa sociedade Não foi feliz E E não veio Comentários aqui Então de lá Eu saí Dessa empresa Acerca dessa sociedade Que não deu muito certo Não deu nada certo Para falar a verdade E aí o Marcelo Que eu conheci o Marcelo Desde os meus 14 anos Lá do Pérola Porque o Marcelo Já era vendedor O Marcelo Filho do Álvaro E era o principal Representante da Lese E ele era um dos principais Representantes Que nós tínhamos Na Lese E nessa indústria Então o Marcelo Disse assim Olha Meu pai está precisando Uma secretária E ele disse Ai meu Deus do céu De gerente e secretária Complicado isso para mim E foi muito complicado E daí Durou quanto tempo? Eu fui Porque naquele período Nós estávamos com uma obra Em casa E nós precisávamos Eu não podia também Ficar sem trabalhar E além disso Tu era empresária Porque tu tinha Não, não Isso foi depois Mas você estava no Álvaro Depois que eu fui Lá para o Álvaro Aí eu aceitei O convido do Marcelo E fui lá para o Álvaro E aí com o Álvaro Foi um namoro De 15 anos Sim Um queridão Nossa Assim As pessoas me diziam Nath Você não vai conseguir Se relacionar com ele Porque era uma pessoa Muito difícil Muito duro Certo Muito difícil Mas o que era certo É certo Independente se fosse contra ele Muito difícil Mas foi assim Foi algo assim Muito apaixonante A nossa relação de trabalho Tanto que Senti muito eu E ele sentiu muito Quando eu saí Então Mas veja como são as coisas Quando eu achei Que aquele Aquele trabalho Estava aquém Da minha capacidade profissional Porque De gerente de vendas De gerente Administrativo A secretária Foi algo que Não era secretária Tu tocava Ele só cuidava dos números Mas de qualquer maneira Era muito pouco Para aquilo que eu sabia fazer E aí então Que surgiu a ideia De de repente Colocar a confecção Aí tu começou Com um estilista Aí eu entrei Com uma empresa minha Trabalhando em horários Alternativos Daí coloquei Na época era Boutelle Leather Fashion Que foi uma confecção De couros Com muito sucesso Para quem não sabe Eu por exemplo Vendi pela internet Jaquetas Da empresa De Natalina Eu tenho duas jaquetas Ainda Eu tenho duas jaquetas Na qual eu fiz Da cor que eu queria Do modelo Eu queria uma com fogo Ainda que não era Normal E a Natalina Tinha um bom produto Pela qualidade Do couro Mas pelo estilo Também E aí eu trabalhava Glacira sim Eu trabalhava Sábado, domingo Feriado Em três turnos Teu nome era trabalho E o sobrenome era extra Mais ou menos Bom, para quem começou A trabalhar os nove O que que é isso E nesse período Dois bebês e todas essas empresas Que te deu essa capacidade Na realidade o Vinícius Que é o meu primeiro filho Eu tive o Vinícius Quando eu trabalhava Lá no Pérola ainda Sim, sim Lá no Pérola ainda E aí então Só que nesse período Que eu saí Para a licença maternidade A empresa entrou em regime falimentar E quando eu voltei Quando eu regressei A empresa já estava em regime falimentar A convite do Mozart E da Cirlei na época Que pediram que eu voltasse A empresa já estava em regime falimentar E depois do Álvaro? Foi muito difícil o desligamento Mas aí começaram a aparecer Muitas coisas para mim Tu queria mudar? Não Não? Não Porque tu chegou a colocar Não Eu na realidade Eu na realidade Eu pensava em Continuar Fazendo algo dentro Do ramo de confecção Só que o couro Teve uma baixa muito grande Sim E aí então A gente viu que não tinha mais Viabilidade de mercado Para aquilo Então eu e a minha sócia Resolvemos Parar com a fabricação E aí Só que assim Para quem está trabalhando Em três turnos Se ver um turno Sem trabalhar É bem difícil Não dava E aí então Eu pensei em colocar Outro tipo de confecção Enxoval e tal Mas nada disso aconteceu Aconteceu que Apareceu para mim Algo que vinha Nato Que era da minha natureza Nato lindo Que é a arte Eu sou artista plástica Desde que me conheço Olha só Eu não sabia desse lado aí Sim E daí o que que tu fez nisso E aí então Que a parte de estética Maquiagem Entrou assim Caiu de paraquedas Chegou a ter um espaço Disso aí né Sim Um dos mais bem conceituados Espaços de beleza Da cidade Foi dos meus Por algum período Sim E quanto tempo Mais ou menos Bom eu fiquei com a beauty class Uns 10 anos Uns 10 anos Uns 10 anos mais ou menos Tu viu como é O tempo passa Foram 10 anos com a confecção Com muito sucesso Foram 10 anos com a beauty class Também com muito sucesso 10 anos na lese Teu ciclo é de 10 Não foram 10 anos na lese Não foram 10 anos na lese 10 anos na lese Eu já pensei nisso O meu é de 14 Em empreendimentos meus próximos Foi a Próprias A confecção 10 anos A beauty class 10 anos Estou em 5 Na constelação Vai durar mais 5 Porque na realidade A gente vai assim A gente pode ir incrementando também né Porque uma coisa não acontece Sem que a outra Tenha acontecido antes Eu não sei se eu já te falei antes Mas o meu é de 14 Só na política que deu 5 Ou falta 9 Ou não sei Foi difícil sair os 15 anos lá Do Álvaro né Foi difícil o nosso desligamento Mas apareceram muitas coisas Apareceram para eu dar aula no Senac Apareceram para eu dar aula Na Cronos em Caxias Em outras escolas e tal Então Para mim aquele momento Estava acontecendo muito E eu vi que eu estava começando a falhar Eu estava ficando na BM Por apego né E estava deixando que outras coisas fluíssem Então foi difícil O afastamento Mas aconteceu Mas foi uma coisa assim Paulatina Porque ia diminuindo também A venda dele né Sim Estava bem mais fraco E eu estava com muita coisa Eu estava com a estética bobando na época Eu estava dando muito curso Então não tinha mais espaço Estava trabalhando ainda em 3 horários A partir do momento que você é convidada para a Cronos É porque você está Porque a Cronos é uma das mais famosas de Caxias É eu dei aula de maquiagem de alta definição lá Lá é? Sim Ah que legal E do espaço de... Eu mandei muito tempo também Do espaço de beleza? Bom então eu comecei a estudar constelação familiar Acerca de algumas situações da nossa família né Ou melhor comecei a estudar psicogeneologia A partir de algumas questões minhas familiares Antes mesmo de fechar a Beat Class Mas a Beat Class veio a partir de uma constelação O fechamento dela É a partir do que tu fez a constelação? É Na realidade em treinamento Eu coloquei a minha empresa numa constelação Porque eu era uma das únicas pessoas que tinham empresa lá Porque a maioria dos meus colegas eram Terapeutas, advogados E... Não eram empresários E nessa constelação O mínimo movimento que se fez Depois de seis meses Eu consegui fazer Dar esse passo Que é tão difícil de fechamento de uma empresa né Com uma leveza que com certeza Se eu não teria constelado eu não teria feito Muito bem E não foi isso que foi colocado em pauta né Simplesmente foi colocado em presa Só que aí se ajustaram algumas coisas Que precisavam ser ajustadas Para nós fazer o fechamento Porque quebramos um pouco o tempo ali Eu achei sempre que era um a um E tem um a um e tem grupos? Ou é sempre grupo? Não Tem um a um e tem grupos Ah, entendi Tem algumas constelações Que nós trabalhamos no atendimento individual Que a gente precisa Para resolver elas Do apoio do grupo Porque Quais são essas constelações? Constelações onde existem Segredos familiares E ou então Por muitas gerações Coisas de muitas gerações passadas Que só com a Com o atendimento individual A gente não tem acesso a esse campo Aí tem que trazer o outro Então com o grupo A gente consegue colocar os representantes Com as pessoas que estão participando Ah, como se for E eles acessam o campo de informação Das pessoas Que bacana Em termos da ressonância Que nós falávamos há pouco né Eles acabam sentindo E nos mostrando o caminho Para a solução Com mais facilidade Mas em termos de segredo Também falávamos mais tarde Antes né Quando estávamos no intervalo Existem algumas constelações Que a gente não tem liberação Para olhar para esses segredos Porque É segredo mesmo É, eu digo Se você tem um segredo Sim Ele é É meu Ele é segredo Aham Então Como é que posso Querer saber do teu segredo? Mas se eu quiser abrir ele Aí pode né Mas se Entendeu? Mas só que tem algumas coisas assim Tem alguns segredos Que são mantedores De um família De um clã inteiro Que se são abertos Esse clã pode ir Ah, é assim né Você consegue compreender isso né Sim, sim Mas é até um É Mas também assim As vezes o indivíduo Vem com sintoma A partir desse segredo Então se eu não tenho liberdade Para abrir o segredo Que muitas vezes esses segredos Envolvem assassinatos Envolvem adultérios Filhos com paternidades trocadas Sabe? Tipo Diz que é filho do ciclano Mas é filho do ciclano Sim Isso gera situações de loucura Em outra geração Sim, sim Desce como Esse segredo Tem dois psiquiatras Que eu não me lembro De que país são Se austríacos Que eles dizem Eles chamam de Cripto-fantasma Que é como assim Esse segredo Ele fica enclausurado Dentro de você Tá? É algo muito terrível Mas ele está lá Dentro do teu cérebro Essa informação existe Tá, mas que não é meu Mas que é Não, teu Você matou alguém Você matou alguém Certo Você não fala isso para ninguém Você matou esse segredo Mas isso aqui te atormenta? Todas as minuto Tá? Quando você tiver o seu filho Vai passar para ele Esse segredo Vai passar para ele Mas em forma de cripta Na psicogeneologia Nós usamos esse termo Em forma de cripta Ele está enclausurado Dentro desse Mas está com ele O teu filho tem Esse segredo também Olha só E na outra geração Também vai ter E na outra geração Também vai ter E em alguma geração Um esquizofrênico Pode ter alucinações A partir dessa informação Que ele desconhece Olha só Que pode ser um momento De já vu Mas o de já vu Normalmente é uma informação É uma coisa até boa Claro Mas você tinha me pedido Também sobre de já vu Exato Não deixa Então é complicado É muito estudo O fechamento Assim Para uma pessoa Do salário médio Vamos dizer assim É acessível É cobrado por consulta Sim Eu cobro por constelação Tem algumas pessoas Que eu faço Atendimento continuado Mas eu não trabalho Muito com constelação Eu trabalho mais Com terapia mesmo Terapia sistêmica De forma continuada Então esse tem um valor Um pouquinho mais acessível Você quer saber o valor Se está aberto Câmara 3 É Eu digo que hoje Hoje Nesse momento Meu valor de constelação É 195 reais Tá Por atendimento Uma constelação Muito bem É É um valor acessível E eu ainda aceito Cortando em crédito Que bom Existem valores Assim Eu vou te dizer Que tem gente Que cobra de 80 reais A 700 reais De uma constelação Cada caos é um caos Não Não é cada caos Cada um acha Que pode cobrar tanto Não é que eu acho Que o meu trabalho Vale menos Do que aquele Que cobra 700 Mas eu vejo Que o público Aceita muito bem Esse valor E eles voltam Porque uma constelação Só não resolve tudo Nathalina Uma constelação Uma constelação De 5 mil Que tumulta a vida É de graça É Exato Então E nenhuma constelação Vai resolver tudo Nathalina Pelo amor Mas ajuda Da camisa Quem falar isso Se você vê na internet Não acreditem Eu já me constelei Muitas vezes Muitas vezes E ainda Às vezes Eu preciso Trabalhar com Trabalhar alguma questão Que eu tenho O dia que passar E tu tiver aberto Tu tem que contar A tua história Aí sim Aí tu vai convencer Muita gente Porque é fantástica Não só a tua Como a de outras Que tu deu com exemplo Que a gente se arrepia Ouvindo Nathalina Câmara 3 Para fazer o seu Despedida de 2019 Encarando 2020 21 e 50 Nós vamos estar juntos Aqui em 2050 É Eu tenho Assim Eu tenho Esperança que 2020 Seja um ano Muito bom Para a gente Estou com alguns Projetinhos Que já começaram Esse ano Que são Uma nova Uma nova Turma de formação Vou trazer a Mônica Justino Para a psicogeneologia Eu vou te convidar A classeira A vir lá Vou estar lá Vai estar assim Maravilhado Com o estudo Da psicogeneologia Vou estar lá Então tem Algumas coisas acontecendo E estudando A minha formação De gestalt Que continua também Atendo em outros municípios Também Um deles é a Nova Roma do Sul Que me acolheu Muito carinhosamente Nossa Uma comunidade bem legal Eu nasci lá Ah, então tem Voltou às origens Sabe que eu não atendi Néu parente lá Ai, que bom Eu não atendi Néu parente Você sabe muito Da família Mas assim É uma turma Muito carinhosa Muito linda E Caxias do Sul Também é um grupo Maravilhoso Que já está comigo Há uns dois anos Mais ou menos Então continuamos Dando continuidade Aquilo que já se faz E acolhendo tudo De novo De bom que vier Obrigado Eu que agradeço Estaremos juntos Por muito tempo Muito obrigado Obrigada a você Prazer Muito bem Isso aí amigos Realmente Faltou tempo hoje Pra nós conseguir Falar tudo o que queria Né Ah, sim Mas esse é um programa Que a gente está falando Qualidade de vida E cidadania Porque qualidade de vida Envolve saúde Envolve estar bem Felicidade Um monte de coisa E pra cada apresentador Da TV Nós vamos apresentar Nesse molde aqui Às vezes atropelando um pouquinho As pessoas ficam bravas Porque eu corto Mas é pouco tempo Então eu tenho que tentar Tirar o máximo E o mínimo de tempo Então eu atropelo Desculpe pela correria Amanhã tem mais Constelação Amanhã tem mais Cidade Aberta Amanhã tem mais CQV É Estaremos Junto no dia a dia Fiz uma conta Hoje Nós temos mais de 50 Programas Na nossa grade Então é uma das grades Muito diversificada Porque recebemos Programas do Brasil inteiro E queremos agradar Você que está nos assistindo No dia a dia Obrigado E amanhã tem mais E amanhã tem mais